O objetivo nosso agora é esse foco, Terezina, organizar primeiro o nosso partido, e aí nós temos vários nomes que se apresentam, que se colocam à disposição, como é o exemplo da Bárbara, Bárbara que se destacou nessa eleição, com a sua eleição de deputada estadual, mas pelo legado do Firmino, por essa identificação com Terezina. Temos Elmano, que foi prefeito de Terezina, uma outra grande referência, e até mesmo o nosso nome, pelo que aconteceu na eleição de 2022, mesmo sabendo que cada eleição tem um sentimento, mas a disposição também, para que seja avaliado pelo partido, porque ninguém é candidato de si próprio, ninguém pode impor candidatura. Então, o partido tem nomes, além de outros que podem também ser apresentados. E a definição enquanto partido é logo pós-carnaval, com a presença do nosso presidente nacional, senador Ciro, é esse encontro com o partido, para que a gente se organize internamente, quanto progressistas, mas não perder a ligação com aqueles partidos que estiveram juntos agora na eleição de 2022. Então, a gente tem que se somar à União Brasil, que tem a referência do Silvio Mendes, uma grande referência, ao PSDB, que está à frente, o Luciano, e outros líderes que estiveram com a gente. O Jeová, as informações que a gente tem, que vai continuar na gestão municipal. Caso ele também esteja pronto para essa discussão, junto com a oposição, nós teremos todo o desejo de que isso venha a acontecer. Então, é organizado.